Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Você vai sempre aqui? Não, por quê? Quer fazer um piquenique com a gente? Piquenique com vocês? Mas você tem alguma segunda intenção comigo, assim? Não sei, vamos conversar. Eu tô achando que você tá me xavecando. Eu acho que você tá me xavecando. Salve, galera! Marotíssima desse Brasil fantástico, fantástico! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo que você vai ver agora são as melhores cantadas de 2019. Por que não dizer os momentos mais românticos desse ano maravilhoso? Vamos ver então os xavecos do ano. Mas antes, não se esqueça de caprichar o seu dedola nesse like maroto e romântico. Além também de se inscrever nesse canal no YouTube e ativar o Cineco maravilhoso. Cineco de notificações. Maravilha? Vamos ver esse vídeo? Solta a vinheta, Big Sonic! Vamos ver o vídeo aqui! Oi moças, tudo bem? Parabéns pelo treino de vocês! Treinaram ali? Parabéns, então ganhou um presente por treinar tão bem. Uma vela. Oi, eu vi o sorriso de vocês de longe, então eu vim entregar um presente aqui pra você. Até com medo, você é desconfiada. Você viu como ela é desconfiada? Um presente pra você. Um presente de uma vela? É, uma vela. E você, qual que é o seu nome? Nossa! Alessandra. Alessandra, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, prazer, eu sou o John. Gostaria muito de que você segurasse isso aqui. É. E você segurasse isso? Qual o nome de vocês duas? Isabela. Isabela e Lorena? Maravilha, é um grande prazer conhecer vocês hoje. Qual que é uma vela? Qual que é o seu nome? Suzy. Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo. John. Prazer. Maravilha, o treino foi bom? Foi muito bom. O que vocês fizeram hoje? Vejemos tudo, superior, exterior e tudo que tinha direito. Que maravilha, que maravilha. Prazer, John. Eu vi vocês rindo, tava demais, aí eu vim aqui entregar velas pra segurarem enquanto a gente se conhece. Aí vocês seguram vela aí. Sensacional! Sensacional! Você percebeu que a partir de agora você tá segurando vela? É, então tô vendo. Vendo? Não é, gente. Foi boa essa, hein? É muito bom. Foi sensacional, é. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Desculpa interromper. Queria te dar uma vela. Por quê? Pra você segurar enquanto eu conheço ela. Ainda mais com duas pessoas segurando vela pra gente. Sensacional. Pode continuar assim se quiser levantar mais aqui. Isso. Lembra da estátua da liberdade. É assim que vocês tem que ficar. Você tá fazendo o que por aqui, além de fazer os outros rirem assim? Eu tô fazendo só isso hoje. Só isso? Olha que legal, ó. Só entregando vela pras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Oi, quase caí. Ai, minha filha está perto. Eu sou a Vitória. Olha, que lindo nome. Vitória é um nome sensacional. É, também acho. Se puder levantar só mais um pouquinho, só levantar... Isso, assim. Aí fica... Fica muito bom, assim. Legal. Ah, que maravilha, gente. Adorei vocês. Vocês conhecem pouco, né? Acabamos de conhecer, mas tem um carinho tão grande por quem segura a vela. É muito grande mesmo. A pessoa que segura a vela, ela merece todo o nosso carinho, cara. E afeto. Porque ela tá numa situação ali que talvez ela não queira estar. Mas ela fica lá, sabe? Ela fica lá, às vezes até pra ajudar. Vocês são extremamente profissionais. Eu sou formado em segurar vela real. Treinei muito em morturo. Você fez FSV? Sim. Faculdade de segurar vela? Sim. Muito. Que legal. Você achou uma boa forma de aprox? Muito, muito. É uma boa? Bem legal, bem legal. E como que você tá se sentindo nessa posição? Eu tô me sentindo mal. Não? É, segurando a vela. Oi, tudo bem? Beleza. Tudo bom? Beleza. Quero dar um presente pra você. Obrigado. A gente conhece seu canal. Eita, caceta! Beleza, então. Beleza? Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Beleza. Beleza, então. Você quer segurar vela pra mim então ou não? Segura vela aqui. Vai do mesmo jeito. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome? Andrea. Tudo bem, Andrea? Que bom te conhecer. Era só isso que eu ia fazer. Mas tudo bem. Já que vocês conhecem. Valeu, galera. João, eu adorei. Foi legal, né? Você fez isso de quem? Isso é uma pegadinha? Mentira. Eu inventei isso. Não, não tem ninguém filmando. É uma pegadinha? Ninguém tá filmando. Você tá com quem aqui? Tô sozinho. Eu e as velas. Mentira, não. Eu e vocês agora. Tá pegando. Tá pegando. Não tá não. Acho que eu olho. Não é não, tá brincando. Você adorou mesmo, né? De verdade. Você vai usar? Não. Você não pode, né? Eu sou casada. Mas eu vou indicar muito. Indica pra galera. Nossa senhora. Muito legal. Tira foto. Sensacional. Tô segurando vela. A gente fica conversando. Então, então. Tudo bem com você? Olha que maravilha. A gente tá aqui. Olha só. A gente tá aqui conversando. Tira da foto. Que maravilha. Olha só. Adorei. É porque você não tá segurando direito. Tem que segurar. Tem muitas coisas juntas. Tem que aprender a segurar. É assim. Segura só a vela. Isso. Fica assim. Então fica assim segurando. E... Qual que é o seu nome? Meu nome é Suzy. Vou ser vencer por aqui. Correr. Vencer por aqui. Vencer por aqui também. Você vem pro parque falar aí. Se eu ver duas amigas, eu vou... Não, não. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E onde que você tá? E por que você tava com uma vela? Desculpa perguntar. Porque é muito ocupada. Porque pode acabar a luz. A qualquer momento. Ela é muito ocupada? Ela é muito ocupada. Só rapidinho. Rapidinho aqui. Só segura aqui rapidinho. O que que você faz com que você é muito ocupada? O que que você faz? Então obrigado. Obrigada. Suzy e o seu nome qual é? Mayla. Maravilha. Você quer ficar com a vela? Eu quero ficar com a vela. Pode. Porque aí você já vai praticando. Elas piraram na vela. Olha. Não, sabe o que que eu acho de verdade? Que vocês são seguradoras de vela profissionais. Nossa, eu acho que eu nasci pra isso. Você nasceu pra isso. Você gostou tanto. Tá no meu DNA. É. Tá no meu DNA. Então, segura aqui com essa mão aqui. Segura... Fica tudo nessa mão aqui. Não pode ser. Não pode ser. Segura aqui. Agora levanta a vela assim. Pode ser alguém subindo. Não tem, não tem. Sabe aquelas pegadinhas? Você tem que ter três trouxas tanto tempo pra ganhar. Levanta. Levanta. Aí assim, ó. Fica assim. Aí você olha ali a câmera ali. É. É. Sensacional. É. Ela tá jogando essa pegadinha do Silvio Santos. É. Olha o Silvio Santos aqui. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá. Agora pra gente terminar então a brincadeira. É. Vocês podem sorrir para a câmera. Ali. 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 Só pra terminar a brincadeira, a gente filmou a brincadeira. Não! Sabe quem que é a maior seguradora de tela da história? Quem? Fica assim, ó. Não, não. A estátua da liberdade. A estátua da liberdade. Olha. Que honra. Tá vendo como não é tão ruim assim? Moça. Oi. Dá licença. Será que vocês gostariam de me ajudar? Não sei. Eu tô procurando alguém pra me xavecar hoje. Eu tô procurando alguém pra me paquerar hoje. Será que uma de vocês duas poderia, por favor, me xavecar? Xavecar? Isso. Aonde? Como? Tem alguma... Tem alguma... Como isso? Qual a finalidade? Aumentar a minha autoestima. É só pra eu me sentir bem em autoestima. Não. É que faz tempo que eu não ouço aqui e falo assim, nossa, você é bonito. Então senta-se. Pode sentar aqui? Pode. Vamos acertar e a gente... Seu nome? É John. John, prazer, Audrey. Audrey. Já é xaveco isso ou não? Eu tô procurando uma pessoa aqui no parque pra me paquerar, pra aumentar a minha autoestima. Ah, meu Deus. Não sei se alguém de vocês pode fazer isso. Pera, deixa eu falar uma cantada então pra você. Fala. Pera aí. Você não é a Bolsa de Valores, mas tô afim de fazer o investimento em você. Gostei dessa. Gostei dessa. Aí pronto, ganhou seu dia. Agora ficou parada a você de valor. Sensacional. Eu gostei. A minha autoestima já tá legal, porque a energia de vocês duas, risonhas e simpáticas, já aumentou um pouquinho. Que bom. É ótimo. Mais, 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 mais. Ah, você é lindo. Bastante gente aí no parque, vai confiante que vai dar todo o resto. Eu tô bonito hoje? Tá, tá. Tá, tá. Que sorrisão de vocês. Foi melhor, eu fiquei mais feliz pelo sorriso de vocês do que pela xavecada. Viu? Que legal. Já ganhei o dia. Já ganhei o dia. Vai rodar bem. Obrigado. Pode dizer assim, você passa e fica as duas olhando pra você. Eu passo e ficam as duas olhando? É, as duas olhando assim. Tá bom, posso fazer isso? Uau. Vamos fazer isso, então eu passo aqui na frente. Eu passo aqui na frente, vocês já subiam, faz alguma coisa. Opa. Oi. Vocês olharam pra mim? Por acaso vocês olharam pra mim? A gente viu você passando, né? Essa tatuagem, né? Uau. Caramba, você até encostou já. Já tá numa parte avançada. Uma parte avançada. Olha, nossa, a tatuagem. Oi. Que que é isso? Que que é isso? Obrigado. Nossa, que engraçado que foi isso. É muito estranho você passar as pessoas. As pessoas ficaram me batendo palmas. Muito lindo. Muito obrigado, muito obrigado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí pode falar um uuuh também. Uuuuh. Vai, várias vezes, vai. Uuuuh. Muito obrigado, muito obrigado. Estou me sentindo muito bem já. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você vai sempre aqui? Não, por quê? Quer fazer um piquenique com a gente? Piquenique com vocês? Mas você tem alguma segunda intenção comigo, assim? Não sei, vamos conversar. Eu tô achando que você tá me xavecando. Eu acho que você tá me xavecando. Aumentei a minha autoestima. A de vocês ficou melhor também? Não, você não... Não, agora você tem que me elogiar. Ah, você que tá querendo ser xavecada agora. Exatamente. Não, aceito menos do que é isso. Olha! Vocês vão ser muito simpáticas. Vocês são demais. Dando um abraço agora. Obrigado. Vocês me xavecaram muito bem. Fala legal. Eu tenho amizade com uma bebezinha, né? É minha irmã caçula. É mesmo? É, minha irmã caçulinha. Tem 25, eu vou fazer 37. Sério? Nenhuma de vocês duas parece a idade que vocês têm. Parece que você tem 37 e ela 25. Não quer dizer? Eu também não parece que eu tenho 52. Você não tem 52. Porque não parece. Eu durmo 20 horas por dia. Fico acordado 4. É isso. Alguma de vocês duas pode me xavecar? Xavecar? Como assim? É paquerar, paquerar. Só pra me sentir bem. Eu tô com a autoestima baixa. Ah! É? Você caiu? Você tá bem? Se eu caí? É? Não. Não. Acho que eu vi essa asa ali, ó. Eu pensei que você tinha queído do céu. Ah! Essa é ruim, hein? Não, é sensacional. É bem pedreiro, né? Sensacional essa. É sério. O número do seu celular, que dá pra passar o seu número e tal. Passa o telefone. Você quer meu telefone? Quero. Obrigada. De nada. Ah, tá bom, ó. Eu tenho um canal no YouTube. Ah, ele quer um. Nós ainda não. Ainda. Eu ainda quero ir pra ela. Acho legal que a gente tem um bar. Mas eu já vi vocês no YouTube. Eu acho. Eu já vi vocês no YouTube. Já vi vocês. Já vi vocês, sim. Já. Tem um vídeo. Não sei se era vocês. Era muito parecida com vocês duas. Que vocês estavam no parque também. E aí chegou um cara. Ele pediu pra chavecar vocês. Eu acho que até quem filmou foi aquele cara. Foi aquele rapazinho ali, ó. Foi ele que filmou. Muito obrigado pelos elogios. De nada. Muito obrigado. Eu só queria avisar vocês que a gente filmou tudo isso. Pra mostrar pras pessoas. Mentira. 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 Não, é verdade. Filma onde? Será que é verdade? Filma onde? Não, é mentira também. Não, é verdade. É verdade. Ali, ali, ó. Ele tá filmando ali. Ele tá filmando. Muito obrigado pelo xaveco de vocês. Se quiser dar um sorrisinho pra câmera, a gente filmou, ó. Aqui. Toca aqui, ó. Ó. Então toca as duas aqui. A outra mão toca aqui também. Isso. E todo mundo vai conseguir o que quer. Exatamente. É isso. É isso aí. A gente vai. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido. Que você tenha dado risada. E preparem-se. Porque 2020 o romantismo e os xavecos vão continuar. E talvez até mais. Fechou? Pra terminar, não se esqueça de seguir o meu Instagram. Que é John Leitão. Fotinhos e stories marotos prontinhos pra você. E também não se esqueça de ver esse vídeo. Que é o vídeo anterior. Além de se inscrever no canal aqui embaixo. Maravilha? Tenham todos um excelente dia. Uma excelente noite. E muitos beijos pra vocês.